MC Tiozinho 2015 Velocidade a mil, buscando a paz Violência jamais Quem é cristão e serve ao senhor fielmente? Não mente, quer paz É, foi loucura, ousadia da minha parte Não sou covarde, momentos obscuros, traições Amigos covarde, foi assim em vários momentos Brigas, tormentos, cheguei a pensar que era o meu fim Foi assim, foi assim 45, chegou com ele a tristeza, rancor e a dor Liberar, perdão, jamais É claro, jamais Mas não pode ser assim Jesus, não quero meu fim É, tem que amar, perdoar, lutar pelas coisas boas do dia a dia Me afastar das coisas banais Cada um no seu corre, cada um no seu lugar É, ninguém é bobo, não quer apanhar Por isso cada um no seu lugar Por isso cada um no seu lugar O rosto, a face não foi feita pra bater E nem apanhar Duas vezes se for assim Vai ter que rolar, vixe Já era, vou ter que cobrar Sim, meus aliados estão preparados para cobrar Mas infelizmente, não vou deixar Porque a melhor cobrança vem lá de cima Aqui não é o lugar Estou com Deus, buscando a paz Velocidade a mil Não acabei de acordar É, foi muita loucura, ousadia da minha parte Mas não sou covarde Em vários momentos, brigas, tormentos Cheguei a pensar que era o meu fim Mas Jesus não quer assim É, Jesus não quer assim Eu busco a paz Velocidade a mil Eu busco a paz Velocidade a mil MC Tiozinho 2015 Sem caô, sem mentiras Correndo pelo certo Ninguém é bobo Ninguém quer apanhar Por isso cada um no seu corre Cada um no seu lugar A face e o rosto, não Não foi feita pra bater Não foi feita pra apanhar E se for assim Duas vezes Vixe Já era Não vou deixar rolar Infelizmente Não vou cobrar Meus aliados Estão preparados Para cobrar Sim Deixa pra lá Deixo Na mão de Deus Quero me afastar De tudo que é errado Quero Me colocar No meu lugar Eu busco a paz Eu busco a paz Já fui louco Xarope Retardado Achando que era famoso Mas Jesus mostrou pra mim Que eu era um otário Um bobo Hoje nos caminhos do Senhor Eu busco a paz Velocidade a mil Sempre consciente Loucura jamais É Quero me afastar De tudo Aquilo que é banal Todos os seres anormais Daquele Cara anormal Velocidade a mil Eu busco a paz Com Jesus Velocidade a mil Eu busco a paz Com Jesus Com Jesus